Meus amigos aposentados e pensionistas, nós vamos falar aqui no Boletim Informativo de hoje sobre o novo projeto, a nova lei que foi aprovada pelo CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social para todos os aposentados, para todos os pensionistas, enfim, beneficiários do INSS que têm empréstimos consignados contratados no momento atual. Será agora o novo, o fim dos empréstimos consignados? Será que você, aposentado, vai poder ficar seis meses sem pagar o seu empréstimo consignado? Nós falaremos agora sobre esse projeto também do deputado federal Jorge Goetem, do PL, o projeto que suspende o pagamento dos empréstimos consignados dos aposentados pelo período de 180 dias e depois que volta esse período, você, aposentado, não vai precisar pagar mais juros por ter ficado parado sem o seu pagamento. Nós vamos falar hoje, então, sobre importantes notícias do INSS, suspensão dos pagamentos do empréstimo consignado e nova lei desses empréstimos que já entrou em vigor aprovada pelo CNPS aqui no Brasil. Ou seja, importantes notícias para você que é aposentado, para você que é pensionista. Também vamos falar aqui que o INSS acaba de iniciar o novo pente fino e o seu benefício pode estar na mira, pode ser cortado agora em 2024 pelo INSS. Mas, Thiago, eu quero saber o que eu preciso fazer para não perder o meu benefício para este pente fino, que, no caso, é o maior pente fino já feito, já realizado na história do INSS. Então, Thiago, eu quero que você mostre o que eu preciso fazer para não perder o meu benefício. E como eu falei para você, a live de hoje está completa e eu vou trazer todas as explicações sobre esse assunto também. Bem, sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, mais um boletim informativo importante que está começando aqui nesse canal. Você que me acompanha eu peço a sua ajuda para já compartilhar esse vídeo com notícias, com informações que são relevantes, que são de utilidade pública, né? Então, você compartilhando acaba ajudando muito o meu trabalho. Muito prazer para você que não me conhece, que está chegando agora. Eu me chamo Thiago e já estou aqui pronto para trazer para você as atualizações sobre o seu benefício, sobre o seu pagamento previdenciário, sobre tudo o que acontece no mundo do INSS, para que você esteja sempre muito bem informado, tá bom? Então, se você chegou agora no nosso canal, faça a parte aqui, sinta-se muito à vontade, sinta-se em casa. A sua inscrição é muito importante para a gente e não custa nada. Você pode se inscrever de graça, tá? Mas, enfim, pessoal, como eu falei para você, então, na abertura desse vídeo, nós falaremos sobre dois assuntos. Na verdade, são três assuntos que são muito importantes. O primeiro é sobre o novo pente fino, o maior pente fino da história do INSS. Nós vamos ver aqui quais benefícios estão na mira e que podem ser cortados agora em 2024. Falaremos sobre a nova lei que entrou em vigor, que foi aprovada pelo CNPS e o novo projeto que suspende o pagamento do seu empréstimo consignado por 180 dias, ou seja, aproximadamente seis meses, tá? Então, vamos começar as informações. Sinta-se à vontade, como eu falei. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar e sair daqui muito bem informado. Bora lá! O Instituto Nacional do Seguro Social inicia o novo pente fino, o maior da história, e benefícios podem ser cortados. Saiba como se prevenir. Então, o governo federal está revisando gastos do INSS para evitar ultrapassar o limite fiscal. Espera-se que essa revisão resulte em um bloqueio menor do que inicialmente estava previsto nos gastos de custeio e investimentos dos ministérios. Mas mesmo que esteja esperando que essa revisão vá resultar em um bloqueio menor do que estava sendo esperado, não quer dizer que esse número de benefícios cortados ou bloqueados vai ser pequeno. Muito pelo contrário. Como eu falei, vai ser um dos maiores pente finos da história do INSS aqui no Brasil. Então, muita gente vai ter o seu benefício bloqueado. Essa iniciativa, conhecida como pente fino, tem como objetivo garantir a sustentabilidade financeira e o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas do INSS. Então, o pente fino do INSS serve exatamente para ver qual o benefício que está irregular, ou qual o benefício que está meio suspeito, para que o INSS, para que o governo, não precise mais pagar esse benefício. E se fazendo isso, acaba resultando em, digamos que, superávit nas contas dos cofres públicos destinados aos benefícios previdenciários. Então, o governo está ajustando os gastos, esperando um bloqueio orçamentário menor do que inicialmente previsto, resultado de uma revisão dos benefícios previdenciários realizada pelo INSS. Estima-se que o bloqueio de todos os benefícios, então, fique em torno de R$ 3 bilhões, em comparação com a previsão inicial, que eles estavam estimando cortar até R$ 15 bilhões. Mas, obviamente, R$ 3 bilhões não é pouco. Muita gente aí que vai ter o seu benefício cessado. Muita gente vai ter o seu benefício bloqueado e cortado. Então, o que você aposentado, o que você pensionista precisa fazer para esse pente fino não te atingir? O governo federal está reconsiderando a necessidade de contingenciamento orçamentário devido ao desempenho positivo da arrecadação nos primeiros meses de 2024, especialmente no mês de janeiro. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, declarou que os números superaram as projeções da lei orçamentária anual e que o cenário das contas públicas em fevereiro também foi favorável. Esses indicadores sugerem um menor risco de restrições orçamentárias no momento. Então, você que recebe benefícios previdenciários, aposentadoria, pensão, qualquer auxílio, qualquer benefício do INSS, esteja muito atento a esse corte, a esse bloqueio no pente fino do INSS. Você precisa estar com o seu benefício sempre 100% regularizado para que nenhum erro acabe acontecendo. É importante mencionar que, às vezes, pode acontecer de o INSS bloquear um benefício que o benefício seria justo, o beneficiário ainda precisa receber o seu benefício mensal, mas, por muitas vezes, o seu cadastro não estar atualizado, o INSS acaba entendendo aquilo como uma irregularidade e bloqueia ou suspende o seu pagamento previdenciário. E para voltar a ter o seu pagamento, é uma dor de cabeça danada, tá? Então, o que a gente indica aqui é você ir até o centro de referência da sua cidade, o CRAS, né? O de assistência social, regularizar o seu Cade Único, regularizar todos os seus documentos médicos, caso você vá precisar. É muito importante estar sempre com o seu benefício regularizado, 100% regularizado, seus dados cadastrais, principalmente para que nenhum erro aconteça e para que o INSS não corte o seu pagamento previdenciário, tá? Muito importante essa informação. Já merece o seu like. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixa agora mesmo para ajudar o nosso vídeo, porque nós vamos passar agora para a nossa próxima informação. Já já vamos falar do projeto do Jorge Goetem, né? Do PL, sobre a suspensão dos consignados, mas nós tivemos agora uma nova alteração, uma mudança. O novo limite de juros do consignado começa a valer. Entrou em vigor a aprovação do CNPS para todos os aposentados que têm empréstimo consignado, que vão contratar a partir de agora. Então, o valor máximo para os juros do consignado era de 1,76% ao mês e a nova taxa já está valendo e está em 1,72% ao mês agora. Apesar dessa mudança parecer pequena, especialistas ouvidos pelo UOL dizem que toda queda é benéfica, né? Os bancos, por outro lado, discordam dessa redução e afirmam que ela é danosa aos beneficiários do INSS, mas não dá para entender por que uma queda nos juros seria danoso para o aposentado, para o pensionista, visto que ele iria pagar menos juros desse empréstimo consignado. Então, com certeza, obviamente, é uma redução que chega para ajudar o beneficiário. Esta, pessoal, é a sexta queda consecutiva da taxa de juros do empréstimo consignado desde dezembro de 2021, tá? Então, para você ter uma noção, em dezembro de 2021, a taxa estava em 2,14%. Hoje, já está em 1,72%. Para você ter noção, em um ano, a taxa passou de 1,97% para 1,72%. É uma queda expressiva. Isso tudo ajuda o aposentado, ajuda o pensionista a pagar menos juros no seu empréstimo. Mas, por outro lado, você precisa ter muita atenção e muito cuidado. Quanto menor a taxa de juros, mais atrativo fica aquele empréstimo, né? Então, mais empréstimo o aposentado vai fazer. E se o aposentado não tiver aí se planejado, não tiver se estudado, né, suas finanças para saber quanto pegar, se vai ter condições de pagar todos os meses, né? Essa taxa menor acaba sendo mais atrativa, faz com que o aposentado contrate mais. E se o aposentado não tiver aí um estudo básico das suas finanças, pode acabar comprometendo toda a sua renda, toda a sua família, né? Então, é muito importante que antes de contratar um empréstimo, você sempre faça um estudo para que você não acabe se endividando, beleza? Então, olha só, nós tivemos até o Thiago Godói, ele é um educador financeiro da corretora Rico, e ele falou que o crédito consignado, querendo ou não, é uma dívida, né? Quem toma esse crédito, precisa honrar com essa dívida e vai pagar juros, por menores que sejam, é uma dívida barata comparada a outras. Mas, com a queda da taxa de juros, né? Com a taxa ficando menor, com certeza é positivo aos beneficiários do INSS. Então, está aí uma nova aprovação do CNPS, uma nova lei que chega para ajudar o aposentado, para ajudar o pensionista na redução da taxa de juros. Então, vamos retomar. A taxa de juros, limite máximo que você é aposentado, que você é pensionista, vai pagar nos juros do seu empréstimo consignado, hoje, é de 1,72% ao mês. Mas, obviamente que muitos beneficiários contrataram empréstimos antes dessa taxa, né? E eu quero saber qual que é a taxa de juros que você está pagando por mês no seu empréstimo consignado. Pasme, tá? Essa semana, uma beneficiária me chamou, né? Pedindo como que ela podia fazer a portabilidade, porque os juros caíram, né? E ela queria pagar juros menor. Eu pedi para ela quanto que ela estava pagando de juros. E olha só, o banco estava cobrando para ela mais de 4% ao mês. Quando eu fui verificar aí, né? Essa beneficiária, ela não estava pagando o empréstimo consignado. Ela estava pagando o empréstimo normal. Por isso que a taxa estava tão alta, né? Tão alterada. Então, eu expliquei para ela que, ao invés dela contratar o empréstimo consignado, talvez o banco, a instituição, deve ter feito uma maracutaia que ela não percebeu. Ela acabou assinando o contrato e assinou a contratação de um empréstimo pessoal, um empréstimo normal, pagando juros de pessoas que não são aposentadas. A gente sabe que o empréstimo consignado tem a taxa menor justamente por debitar automaticamente da conta do beneficiário, né? E aí, essa aposentada, sem perceber, ao invés de contratar um consignado, contratou o empréstimo normal. Estava pagando 4,65% de juros. E é por isso que eu sempre trago essas informações aqui. Para ajudar você que é aposentado, para ajudar você que é pensionista. Então, muita atenção. Como eu falei, com a redução da taxa de juros, o empréstimo acaba ficando mais atrativo. Mais aposentados vão procurar por empréstimos consignados. E presta muita atenção na hora que você está assinando o seu contrato, né? Para que o banco, para que a instituição não te passe a perna, não te passe a perna como fez com essa beneficiária, tá? Mas, enfim, uma notícia boa. E agora nós vamos, claro, para outra notícia boa. Uma notícia melhor ainda, eu diria, né? O deputado Jorge Goethe entrou agora com um novo projeto para suspender o pagamento do seu empréstimo consignado em caso de estado de calamidade. Como assim, Tiago? O que aconteceu? Nós vamos acompanhar essa notícia completa. Mas antes eu tenho um recado muito importante, presta muita atenção aqui. Aposentado, pensionista, você quer começar a ganhar mais dinheiro todos os meses e não depender somente do INSS? Então entre em contato agora comigo pelo WhatsApp 054-993-951317 e venha conhecer o nosso método Renda Extra. Esse método vai te apresentar mais de 20 fontes de renda extra para você começar a trabalhar com renda extra e ganhar mais dinheiro todos os meses. Mas, Tiago, esse método ensina como ganhar dinheiro? Esse método vai ensinar o passo a passo do que você precisa fazer para começar e como colocar em prática, tá? Esse método é gratuito? Ele não é gratuito. Ele tem um valor de R$47,90. Por menos de R$50, você é aposentado, você é pensionista, pode começar a mudar a sua vida. E lembrando, você leva também um bônus gratuito sobre organização financeira. Comprando o método, você leva todas as fontes de renda extra, vai aprender como começar, como colocar em prática, como começar a ganhar dinheiro e também vai receber de graça, 100% gratuito, um bônus de organização financeira, como cuidar do seu dinheiro. Isso é muito importante, né, pessoal? Então, para você que se interessou, me chama agora no telefone WhatsApp 054-993-951317 que eu vou te passar todas as informações. Agora sim, vamos então para a nossa informação principal do Boletim Informativo de hoje, com certeza, quero trazer você para a minha tela. Jorge Goetem propõe um projeto para suspender o pagamento de empréstimo consignado em caso de estado de calamidade. Tiago, o que aconteceu? Nós tivemos agora a introdução na Câmara dos Deputados do projeto de lei 514-2024 que visa suspender por até 180 dias o pagamento de empréstimos consignados para quem é aposentado, para quem é pensionista e que reside em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência. O projeto está em análise na Câmara dos Deputados trazendo um alívio potencial para essas famílias, para esses beneficiários que foram afetados por crises climáticas e por outros desastres ambientais, desastres naturais. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito na qual o valor das parcelas é descontado direto do salário do trabalhador ou do beneficiário do INSS recebido por aposentados e pensionistas. Então, de acordo com essa proposta que pode entrar em vigor, a suspensão dos consignados vai ser aplicada aos contratos com bancos oficiais e não alcançará operações firmadas após a decretação do estado de calamidade pública ou situação de emergência. Além disso, não poderá ser utilizada para descumprir obrigações como a cobrança de encargos ou a inscrição em cadastros restritivos de crédito. O próprio deputado Jorge Goethe do Partido Liberal de Santa Catarina, que é o autor desse projeto que eu estou falando para você, destacou que as mudanças climáticas, o baixo investimento em infraestrutura e a desigualdade de renda têm gerado uma série de calamidades públicas no nosso Brasil. Ele ressaltou, então, que os empréstimos consignados representam uma parcela significativa da renda das famílias mais pobres, consumindo entre 30% a 40% dos recursos dessas famílias. Então, é um projeto que chega para suspender o pagamento do seu empréstimo consignado e que, com certeza, se aprovado na Câmara, vai ajudar milhões de pessoas, muitas famílias a sair das dívidas, a conseguir se recuperar financeiramente. Então, nós vamos aguardar agora os novos trâmites dessa proposta e eu quero saber, claro, a sua opinião. O que você acha do deputado Jorge Goethe ter entrado com essa ação para ajudar esses aposentados, para ajudar essas famílias que passam por esses problemas, que passam por descontos de empréstimos consignados, muitas vezes com juros abusivos acima da taxa limite que eu trouxe aqui para vocês, que hoje está em 1,72% ao mês. O que você acha dessa nova resolução, desse novo projeto? Será que tem chances agora de ser aprovado na Câmara dos Deputados? Participa aqui nos comentários, deixe a sua opinião e é claro, esse vídeo é muito importante e você compartilhando ele vai ajudar muitas outras famílias e vai ajudar muitos outros aposentados a ficarem bem informados por dentro das últimas informações sobre o INSS, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, que Deus abençoe você e sua família e a gente se vê aqui nesse mesmo canal daqui a pouquinho para mais um vídeo importante. Um beijo e tchau, tchau!